Albano Mateus, administrador do Grupo Mateus e natural delegador Boiancião, esteve na passada segunda-feira, dia 4, no programa Vida Nova da SIC, com apresentação de Vátima Lopes. Então vamos falar já do primeiro convidado. Aos 66 anos, Albano Mateus é um empresário de sucesso. De sapateiro a agricultor, passando pela área da refinaria, distribuição e imobiliário, foi construindo a sua vida fruto de muito trabalho. O programa Vida Nova fez uma pequena homenagem na qual esteve a família e um dos seus melhores amigos, o comendador Rui Nabeiro, dono dos cafés Delta. Teria de lhes perguntar a elas. Porque nós não somos de forma nenhuma aquilo que dizemos. Somos avaliados por aquilo que fazemos. A gente pode dizer que somos bons e não sei quantos. E depois... Bem, mas é bom ver uma família, para já, unida desta forma e depois que construir um... Enfim, muitas coisas vossas, mas com muito trabalho, Silvia. Com muito trabalho. E continua a ser com muito trabalho e com muito empenho. O que é que o seu grupo... Trouxe-nos a família e trouxe-nos uma família muito especial, não há dúvida nenhuma, porque são muito unidos. Mas nós achámos que faltava alguém a este grupo. E achámos que faltava a este grupo o seu melhor amigo. Comendador Rui Nabeiro. Ai, você é uma coisa, meu filho. Grande surpresa. Ai, meu Deus, eu não aquilo... Eu já sei que vocês têm uma relação quase com irmãos, não é, Sr. Comendador? Eu penso que sim. Não soube essa coisa. Ai, quem dera que todos os irmãos tivessem uma relação. Quem dera. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. É que quando analisamos as muitas instituições que circulam à sua volta, e eu sei que o Albano é um homem muitíssimo atento, há pessoas que estão eternamente agradecidas pela forma como presta atenção ao seu trabalho, como sente aquilo que os outros fazem para ajudar quem precisa. E a nossa querida Raquel Serrada, que é uma repórter deste programa, foi até aos bombeiros do Entroncamento, que parece que têm alguma coisa de muito especial para lhe dizer. Vamos ver ali. Vim até aos bombeiros aqui no Entroncamento para conhecer pessoas que têm coisas muito boas para dizer a seu respeito. Sr. Albano Mateus, tenho aqui ao meu lado, vou começar. Pelo Presidente da Câmara, o Sr. Jaime Ramos. É um privilégio ter uma pessoa como o Sr. Albano neste Conselho, não é? Evidente. O Sr. Albano Mateus é uma pessoa que nos habitou ao longo dos anos, nós a gostarmos dele. É uma pessoa que está sempre disponível para colaborar, neste caso, também nos bombeiros, mas com as outras associações e PSS do Conselho. É uma pessoa que nunca renegou as suas origens, é uma pessoa que, quando faz o amigo, tenta o preservar. Tem apoiado, de facto, o Entroncamento em algumas atividades, portanto, em termos dos bombeiros, há uns anos atrás houve um grande envolvimento de pessoas, ainda empresários do Conselho, onde eu próprio encabecei mais o Sr. Albano Mateus e, de facto, conseguimos adquirir três viaturas para os bombeiros. Foi importante, foi marcante para o Entroncamento, mas ele não parou por aí e continua, de facto, a apoiar tudo, que são associações e coletividades e PSS. Portanto, ainda há pouco tempo, no jantar natal, tivemos a apoiar mais uma associação do Entroncamento, a Associação dos Laros Ferroviários, onde eles também têm o presente. Portanto, é uma pessoa que é amiga do seu amigo, é uma pessoa que não renega as suas origens, é uma pessoa que é boa estar com ele e saber, de facto, lidar com ele. Outra das presenças a assinalar foi a de alguns elementos da Orquestra Ligeira da Filarmónica Ancianense, que interpretaram o tema Machas de Ancião, num momento visivelmente comovente para Albano Mateus. Prepara, família, não se assustem. Estou a apertar muito? Não, não, pode apertar mais. Não, 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 não vou apertar, bem. Assim, não está a ver nada, pois não há uma surpresa, tem a ver com as suas origens. Mais não posso dizer. Sei que eu, querido Albano, vieram diretamente da sua terra, de Ancião, para lhe fazer uma surpresa. Orquestra Ligeira da Filarmónica Ancião Música Ancião Música O teu nome tem história e que nos dá muito tempo. Música Muito obrigado, Ana. Ora, muito bem. Meus senhores, vou ter que pedir que venham todos para este lado. Meus senhores têm que vir todos para este lado, agora eu vou com outro lado aqui as coisas. Venham aqui para este lado, virados para aquele lado, tenho que pôr aqui as regras. Albano, venha aqui para perto de mim e vamos lá ver. Venha para aqui para perto de mim. Ah, este grupo conhece-os a todos. Oi, não vos conhecerei a todos, mas a maioria conheço. Gostou da surpresa ou não? Viste, Fabra? Em Adorão, não tenho palavras para dizer que gostei. Gostou da surpresa? Não, não tenho palavras para dizer que gostei. Foi uma coisa, meu Deus. Quero dizer, vieram da sua terra. Da minha terra, é verdade, ancião, ancião, ancião. Exatamente. Bem, e a trabalheira que foi para esconder-los a todos dentro deste estúdio? Havia praticamente um em cada esquina e a cada recanto, não é? E a cada recanto. Mas vale a pena, vale a pena ter amigos assim. Olha, são outros, eu queria só dizer aqui uma coisinha. Diga. É outro grupo. Por exemplo, para quem tem um calor, ou não tem um calor humano muito grande, e que sempre também manifesta o desejo de eles estarem por perto de nós, eles arranjam uma maneira de vir. E por isso, eu não tenho palavras para agradecer-lhes. Os seus olhos dizem tudo, Alba, nesses olhos jazuis, muito brilhantes, dizem tudo, não preciso dizer mais. Mas vou eu aqui agradecer a estes nossos amigos, porque efetivamente tenho consciência que, apesar de terem organizado as vossas vidas, sabe Deus como, em tão pouco tempo, aceitaram de imediato o convite, fizeram esta viagem para proporcionar esta alegria ao Albano, e eu acho que ele merece, e sai daqui com o coração cheio. Por isso, a todos, muito obrigada, e um fantástico 2010, é o que eu vos desejo. Obrigado. Vamos regressar ali, só para fechar. Ora, muito bem. Vamos só regressar aqui à conversa para... Faça favor ao... Um abraço aqui.